Quero que prometa que se comprometa Vou engolir meu coração pra me amar por dentro Porque nós dois sabemos que tanto sofrimento É verdade tempo, é verdade tempo Vou transformar decepção em novo começo O passado eu lembro, o presente é só acerto O amor eu te famento Também vou procurar o amor entre o planeta Bato seu sumo em qualquer gaveta Primeiro a gente feita, depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Se vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar, mal a vida Vem alguém, vem alguém Se torna a rinha Vou engolir meu coração pra me amar por dentro Porque nós dois sabemos que tanto sofrimento É verdade tempo, é verdade tempo Vou transformar decepção em novo começo O passado eu lembro, o presente é só acerto O amor eu te famento Também vou procurar o amor entre o planeta Bato seu sumo em qualquer gaveta Primeiro a gente feita, depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Se vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar, mal a vida Vem alguém, vem alguém Também vou procurar o amor entre o planeta Bato seu sumo em qualquer gaveta Primeiro a gente feita, depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Se vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar, mal a vida Vem alguém, vem alguém Se torna a rinha Submarino 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri